Alô amigos do Juscelino Show da NET, muito bom dia, estamos falando aqui direto da Delegacia de Polícia Civil de Tucumã onde neste exato momento a equipe do delegado Rafael Machado com a equipe composta pelos investigadores Alberto Vasconcelos o escrivão Douglas Gonçalves, ó, conseguiram estourar uma quadrilha de arrombadores de residência aquele sujeito que vocês estão vendo acolá, ó, todo sujo, todo melado de lama ele se chama Eduardo Costa, é apelidado de mendigo neste momento ele está entrando aqui na Delegacia de Polícia Civil com um produto de furto essa é uma bateria, ele já descarregou aqui diversos botijões de gás, caixas de som e outros pertences que os policiais chegaram, estouraram esse local onde eles estavam com esses objetos guardados ali está ali a quantidade de botijões de gás, está aqui ó, botijões de gás, fogão industrial gente, o mais chocante, as cestas básicas que o pai de família, mãe de família estava guardando aí para a quarentena eles acabaram furtando também, olha só, ali tem mantimentos, macarrão, feijão, açúcar, óleo, tem aqui um fardo de arroz eles tinham roubado também esses objetos dessa residência aqui ó, uma mala, um capacete, tem caixas de som da Igreja Assembleia de Deus de Madureira aqui do setor Biquinha, que eles arrombaram há cerca de 20 dias essa igreja e roubaram esses objetos lá da igreja, caixa de som, roubaram também um data show e está aí ó, a polícia agora estourou esse esquema dessa quadrilha de arrombadores está aí o mendigo chegando com mais uma bateria de 150 amperes eles acabaram guardando esses objetos em uma residência a polícia estourou aí essa residência chegou através também de um suspeito de receptação está aqui na delegacia de polícia civil um senhor que seria um, trabalha com reciclagem aqui na cidade de Tucumã o mendigo que é esse rapaz aí, o Eduardo, ele fala que o líder desse bando é um rapaz chamado de baixinho inclusive ele teria revelado à polícia alguns detalhes desse esquema de furtos aqui na cidade de Tucumã porque ele teria se desentendido com o baixinho que seria o líder possivelmente o baixinho teria o traído e ele teria confessando aí para a polícia o esconderijo dessa poção de objetos que foram recuperados aí tem uma televisão também ó, televisão LCD também que foi recuperada pela equipe do delegado Rafael Machado composta aí pelos investigadores Alberto Vasconcelos Escrivão Douglas, o papilocopista Bruno também que estão todos envolvidos nessa recuperação destes objetos furtados de residências aqui na cidade de Tucumã o mendigo confessou para nós aqui também agora há pouco através dos microfones da Recó TV que eles também teriam roubado três motocicletas e furtado cerca de 20 residências na cidade de Tucumã ele disse que cerca de 20 residências eles teriam arrombado aqui na cidade de Tucumã ele já falou ao vivo ele fala tranquilamente, você fala que o baixinho é que é o participante de tudo isso é o cabeça de tudo o baixinho é o cabeça por que você resolveu entregar o baixinho? porque entregar mesmo quantas casas vocês furtaram aqui em Tucumã? um carro quantas assim? tem a média? mais de 20 mais de 20, quantas motos vocês roubaram? acho que umas 5 esse senhor que está aqui é o receptador de vocês ele que compra os objetos? isso não, ele só compra bateria e bujão bateria e bujão aí ó o mendigo está indo para a viatura da Polícia Civil vai trazer mais objetos a viatura veio lotada deu mais de duas carradas né Vasco? mais de duas carradas ó investigador Vasconcelos mais de duas carradas de objetos surtados eles trouxeram aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Tucumã nessa operação desencadeada pela Polícia Civil ao comando do brilhante Delegado de Polícia Dr. Rafael Machado sua equipe composta pelos investigadores Alberto Vasconcelos escrivão Douglas Gonçalves o papilocopista Bruno tá aí o mendigo chegando com mais uma bateria essa vai ser devolvida viu mendigo? vai ser devolvida aí essa bateria para o proprietário rapaz olha uma quantidade imensa de bateria que essa turma estava trazendo para vender nesse ferro velho olha só olha o tanto de bateria bujões de gás gente essa quadrilha realmente estava deitando e rolando na cidade de Tucumã estavam aprontando todas estavam fazendo realmente o maior escandalo aqui na cidade de Tucumã né beleza estamos retornando aqui a nossa live gente muitos comentários a gente quer agradecer aí os comentários ó o mendigo não para de trazer objetos aqui para dentro da delegacia não para já tem mais ou menos 40 minutos que o mendigo está trazendo os objetos furtados aqui para a delegacia de Polícia Civil são muitos objetos que esse bando esse bando tinha roubado de diversas residências o mendigo falou mais de 20 residências obrigado Raul Arraias acompanhando a nossa live Antônio Barbosa Pereira os parabéns para a Polícia Civil de Tucumã sempre fazendo um belo trabalho Alice Vô está também aqui parabenizando o belíssimo trabalho da Polícia Civil de Tucumã ela está falando também está fazendo a denúncia passou aqui em frente a minha casa ela falou que a polícia passou em frente a casa dela com o carro carregado de objetos recuperados Alice acompanhando a nossa live quem está acompanhando a nossa live também é a Nair Silva agora nova modalidade arrombadores temos que ficar espertos Silvana Cândida parabéns para a Polícia de Tucumã a Francisca Maciel parabéns Polícia Civil Nilza Mendes está parabenizando e a Polícia também Clenilda Aparecida também parabenizando a Polícia Civil de Tucumã está aqui a equipe da Record TV o jornalista Ferreirinha o Renildo Ferreira aí do Regional o pessoal está aqui acompanhando toda essa movimentação e lá vem o mendigo com mais dois bujões de gás dois bujões de gás o mendigo está trazendo rapaz é muito bujão viu não acaba não mais de 40 minutos que o mendigo está trazendo para cá esse monte de bujão de gás que essa quadrilha tinha furtado Lindomar Miranda meus parabéns que Deus continue abençoando a vida de cada um dos policiais civis e militares de Tucumã a Maria Fátima tem que pegar mesmo o Pacífico Marcos eita mendigo liso a turma está falando aqui mendigo mendigo a turma está falando aqui que você é liso para caramba aqui na live quer mandar um alô para o pessoal da live não aí o mendigo aqui na delegacia de polícia civil de Tucumã está aqui também a Gessy Leide está acompanhando a nossa live aqui também parabenizando a polícia civil Madiono Ladin está parabenizando também a polícia civil Marineide do Nascimento Batista parabéns aos policiais da polícia civil todo mundo parabenizando a polícia civil beleza está aí gente é a conclusão dessa investigação que a polícia civil desencadeou aqui na cidade de Tucumã o possível receptador desses objetos repito o possível né receptador desses objetos está ali né na sala do escrivão Douglas Gonçalves ele está interrogando este possível suspeito de receptar esses objetos né daqui a pouco a gente vai conversar com ele também para saber qual a participação dele na receptação desses objetos o proprietário da caixa de som da igreja já está ali fazendo todos os trâmites para recuperar o objeto lá para a igreja os irmãos ficaram se realizar os cultos porque roubaram a caixa de som e o data show e assim a gente vai encerrando a nossa live direto aqui da delegacia de polícia civil de Tucumã você vai acompanhar a matéria completa na Record TV canal 12 e aqui também no Juscelino Show na NET muito obrigado a todos que mandaram mensagem todos que compartilharam e curtiram a nossa live tchau tchau gente obrigado pela companhia obrigado pela companhia